E aí, galera, eu tô aqui tentando consertar a cagada que o Felipe fez. Tá difícil aí de dar jeito nisso? Tá, não. Pra voltar a crescer, o que tem que fazer? Só me cortar o cabelo aqui na barbearia. Ah, é? Volta aqui. 12 e 13 da manhã, o que a gente tava fazendo, Rodrigo? Treinando. E comendo chocolate agora? Pulando, eu não vou comer chocolate. Eu vou. Eu posso comer chocolate? Não.